Por ter revelado em entrevista à Folha de São Paulo o esquema de compra de votos montado no Congresso pelo governo federal, o deputado Roberto Jefferson tornou-se peça-chave na devassa do escândalo do Mensalão. Depois de ter o mandato cassado pela Câmara, foi condenado a sete anos de prisão. Há um mês ganhou o perdão do Supremo Tribunal Federal por atender aos requisitos previstos no decreto de indulto, assinado em dezembro pela presidente Dilma Rousseff. De volta à plena vida política, da qual nunca se afastou inteiramente, ele vai reassumir em junho a presidência nacional do PTB. O ex-deputado Roberto Jefferson é o convidado de hoje do Roda Viva. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas e pelo nosso canal no YouTube. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por João Gabriel de Lima, diretor de redação da revista Época. Galdêncio Torquato, consultor político e professor de comunicação política da USP. Eliane Cantanhede, colunista do jornal O Estado de São Paulo. Ricardo Senes, sócio da consultoria prospectiva e coordenador do GACINT, o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. E Flávio Freire, coordenador de nacional e política da sucursal do jornal O Globo em São Paulo. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Agora você pode acompanhar as edições do Roda Viva em seu celular e também rever entrevistas anteriores. É só baixar o programa na loja de aplicativos de seu aparelho. Deputado Roberto Jefferson, muito obrigado pela aceitação do convite. Prazer. Obrigado pela tua volta ao Roda Viva. Obrigado. Eu registro, antes de mais nada, que estamos todos muito felizes pela sua vitória na longa e duríssima batalha travada contra o câncer. Agora o senhor está livre para se dedicar aos combates que virão. De saída eu pergunto ao senhor o seguinte, como registrou a abertura, o senhor foi responsável pelo desmonte de um escândalo, o Mensalão, que era considerado até recentemente o maior da história. Foi superado pelo chamado Petrolão. Eu pergunto se o senhor se surpreendeu com a descoberta do Petrolão. Me surpreendi com os valores, com os números, porque o Mensalão, vamos dizer, é um apêndice do Petrolão. Eu ouvi do deputado Pedro Correia, li nas revistas semanais, ele dizendo que aqueles recursos mensais que ele reitera, depois de muitos anos, porque ele não falou isso antes, que faziam o Mensalão para aquela remuneração mensal, a que me referia à época da denúncia feita ao jornal Folha de São Paulo e a jornalista Renata Lopretti, saíam, inclusive, da Petrobras. Não era só aquele esquema do Marcos Valério, havia um esquema maior por trás. Eu vi isso agora, recentemente. Ele ignorava. É, eu ignorava isso, Augusto. Galdécio, abre a roda. Muito bem. Deputado, posso chamar ele de deputado, sempre deputado, certamente um dia voltará para o Congresso. Eu queria voltar à origem do Mensalão. Em final de 2002, o PMDB fez uma coligação com o PT. Lula já eleito, Zé de Seu, futuro primeiro-ministro, o chefe da classe civil, primeiro-ministro. Fez esse acordo com o PMDB. Dias depois, já eleito, o Lula desautorizou essa parceria PT-PMDB, porque seria mais fácil, segundo se sabe, segundo se conta, aliciar, cooptar as siglas menores, comercialmente mais baratas. Deixou o PMDB de lado. Disse, comenta-se, que na verdade o Mensalão teria origem nessa primeira cooptação dos partidos pequenos, portanto, já em 2003, quando se decidiu, evidentemente, sobre a presidência da Câmara, rodízio entre PT e PMDB. O senhor, na época, chegou a alertar o Lula que na Câmara poderia até ter 300 e tantos picaretas, mas ninguém ali era bobo. Enfim. Depois, o senhor, mais recentemente, chegou a dizer que o Lula sabia de tudo. Já recentemente, concluiu que o Lula sabia de tudo. A minha pergunta para o senhor, afinal de contas, se o Lula sabia de tudo e comandou esse processo desde o início, o Lula realmente chefiava essa quadrilha, esse grupo que fez Mensalão em Petrolão? Professor, no início, eu tive a impressão que o comando era do Zé Dirceu. Eu achava, porque toda negociação passava no PT pelo Genuíno, pelo Delúvio e finalizava-se na Casa Civil com o José Dirceu. Eu não sabia que chegava ao conhecimento do presidente Lula àquela época. Hoje eu tenho convicção. Mas hoje, depois de 11 anos, depois de a gente ler tudo que tem na mídia, de ouvir dizer, de conversar com outros políticos durante esses 11 anos, eu amadureci essa convicção em mim. Mas, àquela época, eu imaginava que tudo cessava na Casa Civil. Tanto que cometi o desatino de contar ao presidente Lula tudo o que estava havendo. Eu disse ele por duas vezes a respeito do Mensalão. Ele reagiu? E ele reagiu a primeira vez até com emoção. Reagiu até com emoção. Eu tive a impressão que ele não sabia. Mas hoje, depois de tanta coisa ter acontecido, o Petrolão, essas coisas que ele vem fazendo, o desmonte dos partidos que o PT fez. Nós éramos nove partidos nesse ano que o senhor se referiu, que é o começo de tudo em 2002, hoje há 49 partidos. 39 com assento na Câmara dos deputados. Quer dizer, o PT quis fragmentar toda a base partidária para não ter adversário. E o senhor disse para fazer negócios com gente mais fraca, com gente mais barata. Flávio Freire. Deputado, boa noite. Tudo bem? Recentemente, bem recente, inclusive, o senhor deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, em que o senhor fez uma declaração bastante curiosa, que é a de que o deputado Eduardo Cunha é o bandido pelo qual o senhor mais torce. Então, a minha pergunta parte daí. Como levar, como dar legitimidade a um processo de impeachment que é conduzido por uma Câmara de deputados, que tem, nas suas palavras, o principal gestor desse processo, um bandido? Ô Flávio, eu te devolvo com uma pergunta. Como se levar a sério o governo da Dilma, se ela é cercada de tantos bandidos? Repare uma coisa. Ele pode não ter legitimidade legal, jurídica, em função dos quatro ou cinco inquéritos que já responde perante o Supremo Tribunal Federal. Mas é um profundo conhecedor do regimento interno e um adversário à altura do presidente Lula. Porque ele joga o jogo que tem que ser julgado, Flávio. O Lula joga qualquer jogo. Esse grupo de poder do PT joga qualquer jogo. Então, eu digo que o Eduardo é meu bandido predileto porque ele é o desafeto à altura desse grupo de poder do PT. É um grupo que pratica crime, crime fiscal, de obstrução da justiça, de tentativa de suborno de testemunhas. E as questões morais ficam de lado, então? Ficam de lado. E o Eduardo joga igualzinho. Ele é um pistoleiro. Saca como Lula, saca rápido, atira pelas costas, atira de tocaia com Dorcier, faz igualzinho. Trapaceia no jogo de púquer e se bobear como a turma do PT faz, assalta o banco da cidade. Eu fiz essa comparação porque sei que o Eduardo é imprescindível nesse papel que faz hoje. Eu não vejo, por exemplo, o Fernando Henrique enfrentando o Lula. Não dá. É outro nível de pessoa. Ele não saberia julgar esse tipo de jogo, Flávio. Em outras palavras, você está dizendo que é bandido contra bandido. Sim, foi-se, briga de foi-se no escuro, vale tudo. Puxão de cabelo, dedo no olho, ponta-perna traseiro, vale tudo nessa briga. E o Eduardo sabe jogar esse jogo. E joga bem. Eliane. Deputado, o PT e o governo, e a Dilma, enfim, o presidente Lula, eles massificaram a ideia de que tem um golpe. E comparam muito esse processo que a gente está vendo, inclusive hoje com a decisão da comissão do impeachment, ao processo Jango, ao processo Getúlio. Mas o senhor participou diretamente do processo do impeachment do presidente Collor. O senhor diria que a comparação de hoje deve ser com Getúlio, Jango ou com Collor? Com Collor, porque é corrupção. A conversa com o PT não é um golpe ideológico. O João Goulart, em 64, o mundo vivia sob o impacto, aqui em especial a América Latina, da Revolução Cubana. Com aquela irradiação, exportando Che Guevara para guerrilha na Bolívia, guerrilha na Colômbia. E o Brasil naquela fermentação ideológica. Então, o movimento que houve de classe média, com apoio militar, era de resistência àquele ideário socialista, comunista, que vinha da ilha de Cuba diretamente para o Brasil. Hoje não tem nada disso. O que o Lula imita? O Maduro, da Venezuela? O índio, da Bolívia? Quem é aquele mito? A nossa burra? A rentina? A Kistin? Quem é que impregnou o Brasil? Que comoção ideológica há aqui? A não ser alguns gritos, algumas ameaças por parte desse movimento sem terra, pelo seu líder, pelo seu patrocinador maior? Nada. Então, o que é de verdade? O que existe? É um processo contra a mentira e a corrupção. Porque, eu volto à pergunta do Augusto na abertura do programa, nunca se imaginou uma corrupção tão violenta na história do Brasil como esses números que a gente vê hoje. Então, não há que se falar em tentativa de golpe ideológico. É um processo dentro da Constituição, com regra imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, essa comissão que decidiu favoravelmente o impeachment, foi uma comissão escurida a dedo por líderes. Não foi votada pelo plenário. O Supremo, inclusive, disse que mais importante que o plenário da Câmara é o colégio de líderes. O plenário da Câmara, que era o órgão soberano, passou a ser subalterno ao colégio de líderes. E os líderes é que escolheram, eles não foram votados pelo plenário e deu esse resultado de 38% a 27%. Eliane, são 59% a favor do impeachment, com toda a comissão qualificada por líderes ligadas ao governo. 59%, 38% a 27%. Para 66%, que são os dois terços, faltam sete, é muito pertinho. Essa comissão era uma comissão da elite para defender o governo. Por 7%, ela não faz dois terços. O plenário vai fazer dois terços até domingo. Deputado, quando o senhor denunciou o Mensalão, em 2005, o senhor fez um depoimento bastante verossímil, até porque ele era muito baseado em fatos concretos. Inclusive, a palavra Mensalão, ela vem de uma gíria que, na ocasião, o senhor disse que se falava nos corredores do Congresso. O senhor agora falou para o professor Galdés Torquato que o senhor tem a convicção de que o Lula sabia de tudo e de que o Lula, de uma certa maneira, coordenava todo o esquema. Agora, agora. Agora, agora eu sortei essa convicção. Naquele passado, eu não tinha essa convicção. Eu queria saber quando foi que o senhor formou essa convicção e se ela se baseia em algum fato concreto. Foi agora, mais recentemente. Eu vinha com aquela dúvida. Eu, quando fui ao Lula, eu acreditava que o PT era um partido ético. Que o presidente Lula estava sendo traído, como ele disse na televisão dias depois, estou sendo traído, por um grupo abaixo dele. Eu achava isso. E foi ele dizer, presidente, cuidado. Está vendo um Mensalão aí abaixo do senhor, o senhor não está sabendo. É uma coisa que eu sou deputado federal desde o Figueiredo e nunca vi. E o seu governo, que é um governo, que faz o marketing da ética, está praticando através da Casa Civil e do comando do seu partido, do PT. Falei isso a ele. Mas agora, essas histórias do Lula, o apartamento em... Guarujá. O sítio em Atibaia, muito ruim a história. É aquele cara que é pego no quarto da empregada pela esposa. O que você está fazendo? Eu não sei, eu bebi, dormi, essa mulher deitou em cima de mim, a mesma conversa. Uma coisa assim, horrorosa que o Lula está fazendo. Está mentindo ao país. Mas o senhor sabe de alguma coisa a mais do que tem sido publicado nos jornais? Não sei. Alguma coisa que o senhor tenha ouvido? Não, 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 não. Não sei, não sei. Eu acompanho na imprensa a crise política que o Brasil vive hoje. Não sei de nada além disso. Ricardo. Boa noite, deputado. Boa noite, professor. Deputado, a gente tem hoje no Brasil focado essencialmente a debate na questão da corrupção. E na minha interpretação, acho que a questão da corrupção é uma consequência de um problema institucional do Brasil. Eu acho que essa questão de que o brasileiro tem um DNA de corrupto, acho que isso é uma história difícil de se acreditar, acho que tem um problema fundamentalmente institucional. E eu diria que esse problema institucional é como a gente consegue formar maiorias estáveis, coerentes, num sistema político como a gente tem hoje. Então, se a gente pega hoje a situação do Congresso, você vê que o maior partido do Brasil hoje, o PMDB, tem 11% do Congresso, 12% do Congresso. O PT que lidera esse ciclo há 14 anos nunca teve mais do que 13% do Congresso. E para governar minimamente, de uma maneira minimamente estável, você precisa de 65%. Então, qualquer governante precisa formar uma coalizão muito grande, muito heterogênea. A minha pergunta para o senhor é mais no sentido de qual é a falha institucional que está por trás desse processo. Vamos supor que o impeachment ocorra, seja aprovado, o Temer assume. O Temer vai sair. Se o partido dele ficar unido, ele vai sair com 13% do Congresso. Ele vai ter o mesmo problema que a Dilma teve para montar uma maioria. E a minha pergunta para o senhor seria um pouco essa. A gente não estaria focando excessivamente numa consequência e deixando de lado um tema que é crucial no governo Dilma, vai ser no Temer, ele vai ser no próximo governo? E, nesse sentido, como é que o senhor imagina que a gente pode sair dessa armadilha para não cair de novo no próximo governo? E não é nada, suponho que o senhor também não concorde, que seja um problema de DNA brasileiro. A orquestra toca o tom da partitura do maestro. Ele dá aqui o comando na batuta. O presidente Itamar Franco governou com honra, com correção. E teve que fazer um acordo com vários partidos para governar aquela transição pós-impeachment do Collor. O presidente Fernando Henrique Cardoso governou com honra. Há uma diferença, professor Ricardo. Do governo do Lula para o governo do Fernando Henrique, que governou com essa mesma coalizão. Eu era líder da bancada do PTB, não era o presidente, à época, do governo do presidente Fernando Henrique. Quando ele pensava um projeto de lei, eles nos chamavam antes, os líderes de partido, para conversar conosco. Ele não apresentava uma ideia pronta e acabada e nos alugava por dinheiro para votar aquilo em plenário. Nós não éramos mercenários. Nós nos sentimos parte de um projeto em favor do Brasil. Nós éramos chamados a conversar na concepção da ideia, não após a ideia pronta, materializada numa medida provisória. Então, era o maestro, dava dignidade, dava tom. Era o tom do presidente Fernando Henrique. Então, não tinha corrupção antes. Antes era a formação das maiorias ocorria o fugiado. Professor Ricardo, a corrupção, para mim, está na estatal, que é o braço financeiro dos partidos políticos. Se o senhor quiser discutir isso comigo, você é velho. Por que todo partido vai indicar diretor financeiro, diretor de engenharia, presidente de empresa estatal para fazer política? Não é. É para fazer caixa. Sempre foi assim. Mas não era isso que nós estamos vendo agora. Porque, diferentemente daquela época, o PT roubou para se perpetuar no governo. E tem roubado, busca se perpetuar para continuar roubando. Então, esse é o problema que eu vejo da diferença do governo. Existe, é claro que sim. Mas a coalizão passada, vamos dizer que houvesse corrupção, mas era uma coisa muito menor, não era sentida, não dava esse escândalo que juntava. Essa bancada de jornalistas aqui para discutir isso. Eu não ouvi, na época do governo do presidente Fernando Henrique, nenhum discurso nesse sentido. Já o PT pedia impeachment dele porque achava que o programa econômico era contra o povo aquelas coisas. Edirceu na tribuna, Genuíno pedindo impeachment do Fernando Henrique, impeachment. Porque o Fernando Henrique tinha dificuldades de se explicar economicamente nas crises que o Brasil sofreu, inclusive, com ataque real à nossa moeda, naquela crise da Rússia. E ele enfrentou. Mas ele dava o tom. Você não sentava com o Fernando Henrique para as conversas que o pessoal senta para ter com o Lula. O Fernando Henrique não conversava a resto do chão. A diferença é que ele não tinha voo de galinás, tipo, erento, deselegante, barulhento, a coisa assim, tão a nível da caixa de esgoto. Pela sua resposta, dá para concluir que realmente o responsável pela prostituição, como chamar assim, governativa, foi o PT. Porque se o Fernando Henrique passou em colome, sem crítica, sem, vamos dizer, sem essa mancha da corrupção, então o PT seria responsável. Agora, como, então, governar com essa estrutura que está aí, o senhor falou, em acordo? Seria possível um acordo com essa estrutura partidária, com 33 partidos? Não tem... Então, qual é a solução que o senhor encontra? Que tipo de reforma? E mais ainda, o senhor falou que o epílogo, o escândalo do Petrobras é o epílogo do Mensalão. Seria também um epílogo do PT? Ele vai perder muito, professor Torquato. Eu hoje li nos jornais que dos 57 deputados do PT, tem 26 pedindo para ir embora. Aqui em São Paulo, eu li 30% dos prefeitos já saíram. Eu li recentemente no Paraná, 40% dos prefeitos do PT saíram. Lá no meu estado, no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade de Niterói, que é uma cidade importantíssima, do nosso estado, saiu do PT. Tem 15 dias, foi embora antes do prazo fatal para as eleições. O PT não resiste a essa crise moral pela qual... É a reforma dos partidos. Esse caravão sará, partidário, essa bagunça que se estabeleceu, foi o PT que fez, professor. À minha época, nós tínhamos cláusula de barreira, 5% dos votos nacionais e 2% em pelo menos 9 estados. O PT acabou com isso e fez 39 partidos. A época do presidente Fernando Henrique era muito mais fácil. Eram 9, professor. Não eram 39. Havia menos 30. Deixa eu ver aqui bagunça. Criaram o Partido da Mulher Brasileira, a PMB. 20 deputados saíram levando o fundo partidário, porque até isso pode agora, não é mais do partido do fundo partidário, é do deputado. Quer dizer, o voto passou a ter valor. Passou a ter valor nominal. Tem dinheiro. O voto se mede em dinheiro. Tem valor por voto. O deputado saiu com o fundo partidário e tempo de TV. E hoje o PMB esvaziou, não tem mais nenhum. É uma bagunça. Tem um deputado. É uma bagunça. Não é culpa, não é culpa do sistema em si, mas do que fizeram. A cláusula de barreira é fundamental para a gente corrigir isso. Você colocando impedimentos a essa quantidade de partidos que não tem nenhum sentimento ideológico, nenhuma doutrina, se reúnem apenas com objetivos mais pragmáticos, o senhor já começa a acertar o jogo, professor. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já, ao vivo com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Estamos de volta ao vivo com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Deputado, o senhor tem dito que o deputado Eduardo Cunha está cumprindo uma espécie de última missão. Ele não sobreviverá, o mandato dele não sobreviverá à decretação do impeachment ou à votação do impeachment, seja aprovado ou não. Por quê? Porque se exaure no momento que ele reuniu o plenário da Câmara para o impeachment, que vai passar, a missão dele está esgotada e o compromisso dos partidos que o sustentam terminam aí. E ele será afastado. E ele vai ser afastado pelo Supremo Tribunal Federal, eu não tenho dúvida disso. Ele sabe, eu falava com a Eliane sobre isso, é o momento do suspiro, Eliane. Pois é, pela Datafolha, o apoio ao impeachment caiu de 68% para 61%, caiu sete pontos. Isso não se deve muito ao discurso massificado do PT de que estão tirando a Dilma para botar o Eduardo Cunha, fazer esse contraponto. Quer dizer, nessa medida, o Eduardo Cunha é muito importante pró-impeachment porque ele operacionaliza o impeachment, mas ele, de certa forma, ele é um dos grandes obstáculos ao impeachment, porque todo mundo tem medo de tirar a Dilma e jogar o governo na mão do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha sobrevive? É um discurso para a feira esse que o PT está fazendo. Não resiste a uma semana. Esse discurso é xepa dentro de uma semana. Quando o Eduardo cumprir esse objetivo final, e ele é um cara que tem valor por isso, eu brinco às vezes dizendo que ele é meu bandido predileto, mas eu quero uma fotografia autenticada por ele, autografada, para guardar de memória. Porque ele, com todo esse desprestígio, ele elevou o valor do poder legislativo. Mas ele sabe, ele sabe, no foro dele, que a missão dele se exaura e a hora que ele terminar, que ele apertar o botão e o painel der o resultado do impeachment. Dali para frente, todo mundo que tem compromisso com ele, DEM, PSDB, todos os partidos que têm compromisso com ele, que têm essa oposição mais caracterizada, mais forte, vão dizer a ele, amigo, viemos até aqui, à beira da sua sepultura, mas nós não podemos pular dentro com você. Agora é o seu caminho, é a travessia que ele vai fazer no barco. E ela é solitária, duas moedas nos olhos e ele que faça o caminho. Mas isso vale para o vice-presidente Michel Temer, que tem um impeachment e o Temer diz olha, obrigado, Eduardo Cunha, ou muito obrigado, passe bem, que eu não tenho mais nada com você. Ele não sustenta, ele não sustenta na base de oposição a situação do Cunha. Ele não pode interferir no Supremo para impedir que o Supremo decida dentro de mais dez dias. Porque imagina se o Supremo toma uma decisão hoje afastando o Cunha. Era um escândalo nacional. Mas o Supremo vai decidir depois desse momento. Aí sim, vai ser. Aí esse discurso do PT, não, isso beneficia o Cunha porque ele passa a ser o imediato sucessor do Temer. Não funciona mais. Não será o Cunha. O senhor acha que o deputado Eduardo Cunha está com os dias contados e cai na semana que vem? O senhor acha que o deputado Eduardo Cunha vai acabar sendo preso? O senhor disse numa entrevista que achava que isso era muito provável e que a principal preocupação sua era com a esposa e filha, né? O João, quem passou aquilo sabe que não é uma coisa simples. Não é uma coisa. Quem passou 14 meses preso, como eu passei, sabe que é um peso. É um ambiente, a posição de preso, mãozinha para trás, cabeça abaixo. Quando você vê essas pessoas sendo conduzidas pelo japonês da Federal, aquela é a posição do preso no presídio. Porque a mão para trás é para você não fazer uma reação, o preso não fazer uma reação imediata de poder avançar sobre o guarda. Então é uma posição de defesa, tanto do policial como do guarda penitenciário. Chinelinho de dedo, bermudinha azul, camisetinha branca, essa é a roupa. Pelo menos no Rio de Janeiro, essa é a roupa. E aquelas coisas assim, todo mundo em pé, o confere de manhã cedo. Roberto Jefferson, presente, senhor! O Eduardo não vai fugir disso. De noite, Roberto Jefferson, presente, senhor! Mãozinha para trás, cabeça abaixo, todo mundo voltar para o seu lugar dentro da cela. É complicado isso. O Eduardo, eu por muito menos. Eu recebi lá no PTB 4 milhões que foram levados pelo Marco Valeri duas vezes para cumprir um acordo de campanha de financiamento eleitoral. Repare, João, nós lá no PTB não temos nenhuma conta no exterior. Abre, aparece todo mundo. Panamá Papers, offshore. Nós não temos no PTB ninguém na offshore. Ninguém no Panamá Papers. Você vê, esse escândalo do Petrolão não pega uma pessoa do PTB. Pegou um ex-senador, mas que não tem nada a ver com o PTB. Era amizade pessoal com o Lula, de ex-presidente com o presidente Lula. Amigos pessoais? Fernando Collor. Fernando Collor, defensor da Dilma até hoje. Saiu do PTB por isso. Porque a deputada Cristiane Brasil, que preside o PTB, tem uma posição muito marcada contra a presidente Dilma e o PT. E isso conflitou com o senador Collor, que deixou o PTB por essa relação que tem pessoal com o presidente Collor. Então, é uma coisa que eu chamo a atenção do Eduardo para isso. Eu tenho visto ele bater na justiça. É uma tolice. Tem que ser humilde. O Fernando Collor também bateu violentamente no procurador, até frontalmente xingando. É um preço que ele vai pagar. Isso aumenta. Você confrontar uma instituição democrática, que tem sido correta com o país, que o país homenageia a pau daquela maneira que eu vi sendo confrontada, isso vai dar problema, ele não vai escapar. Quer dizer, o senhor acha que ele sai do governo e será preso? Quem está no governo? Sai da Câmara dos Deputados? Sim, sim, da Câmara dos Deputados. Aí eu não tenho dúvida não. A sentença será muito forte. Por muito menos, por muito menos, eu peguei sete anos e quatorze dias. Cumpri quatorze meses. Por muito menos. Pegando o gancho até no fimzinho da sua resposta, deputado, o senhor já foi condenado e preso por envolvimento no esquema de corrupção, no meu salão. Ao mesmo tempo, o senhor pensa, programa a sua volta para a presidência nacional do PTB. Minha pergunta é, até que ponto voltar à vida política é uma forma de redenção do senhor, politicamente, e de que maneira que isso não lhe causa um certo constrangimento, voltar para a política, tendo passado por esses momentos? Constrangimento a gente sempre tem. A vida provoca constrangimentos a nós, nessa jornada. Eu volto para me reconciliar com a opinião pública nacional. Eu tenho uma frase do presidente Henry Ford, que dizia que os homens que erraram têm muito mais dificuldade de errar pela segunda vez. E eu quero me reconciliar com a opinião pública. Errei, paguei o preço, andei em má companhia, Flávio. Andei. Mamãe dizia quando menino, diz-me com quem andas que te direi quem és. Então, andei com má companhia e virei bandido. Só que mantive o Código de Ética. Está ali o Caruso, o Paulo Caruso. Da última vez que eu estive aqui, há 11 anos atrás, ele estava lá em cima fazendo aquelas charges que ele está repetindo ali. Aí eu falei da linha amarela no chão, que você não pode passar da linha amarela. E eu nunca passei da linha amarela. Nunca passei, Flávio, da linha amarela. Ele até fez uma charge que eu guardei, ele me deu eu falando e a linha amarela entre mim e as outras pessoas. Porque o bandido tem que ter código de honra. Tem coisa que um homem não pode fazer. Aí eu te repito, do PTB, não tem ninguém no Petrolão. Não tem ninguém na Offshore. Nós erramos, mas erramos pouco. Santos não somos. Primeiro porque estamos na terra e aqui não é um coletivo de santos. E na política somos menos virginais e noviças ainda. Mas há erros que eu não cometi. Você vai me perguntar, Roberto, você se acha menos inteligente que o Valdemar Costa Neto? Sou não. Você se acha menos inteligente que o Zé Dirceu? Não sou menos inteligente que ele, não. Você é menos inteligente que o Pedro Correia? Não sou, não. Só não tem a coragem deles. Eu tenho limite. Limite. Então, tem que ter honra. Então, tem que ter limite. O senhor foi menos corrupto que os outros? Você, eu não diria... Essa palavra é pesada. Errei. Porque, repare, o que foi a minha condenação? Foram 4 milhões de campanha eleitoral. Caixa 2. Deu 16 prometidos. 20. 20? 20 prometidos. Ficaram 16 sem vir. Ah. Foram 20 milhões de reais o financiamento de campanha. Eu recebi 4 em duas vezes. 1,8 milhões e 2,2 milhões. Mas a interpretação do Supremo é a teoria do conhecimento do fato. Se nós recebemos dinheiro, nós tínhamos que saber que aquele dinheiro era fruto de corrupção. Foi uma teoria nova que o Supremo Tribunal Federal, à época do ministro Joaquim Barbosa, fez valer. Acolhi, respeito, não me rebelei, nem contra o criador, nem contra a sociedade, nem contra a justiça. Mas eu queria entender uma coisa. Cumpri meu papel. Deputado, só uma coisa. Mas só para concluir. Eu preciso completar a roda depois. Só para concluir uma coisa. Por que... O que o senhor quer dizer que eles eram corajosos? O Zé Dirceu, o Valdemar. O que é coragem que o senhor quer dizer? Olha onde eles chegaram, Eliane. Olha o que eles fizeram no Petrolão. Olha o rombo na Petrobras. Isso é coragem. É uma audácia enlouquecida. Tem que ter limite. Sempre houve. Eu ouvi aqui... Mas corrupção sempre foi o professor Sene que falou isso. É claro que sempre houve caixa 2 em eleição. Sempre houve. Hoje, que a legislação é mais dura e a fiscalização é muito maior, o caixa 2 é muito pequeno. Ou ele representa 40% ainda da eleição. Mas, antigamente, ele era 90%. Então, é uma corrupção. O caixa 2 agora é corrupção. No passado, não era. Mas a legislação hoje diz que é a corrupção caixa 2. Você entende, Eliane? Só que eles tiveram uma audácia, um desafio... Tem coisa que os caras me propuseram que eu não aceitei. Eu dizia isso da pijama de listra e capa de revista. Não dá para fazer. O que é, deputado, que ele propuseram? É, tem coisas que propuseram. A gente não quer entrar. Não vou. Disso eu não vou. E não fui, ô João. Repare, o PTB não entrou nisso. O nosso limite está onde? Nos 4 milhões da eleição de prefeitos em 2004. E ali morre o assunto. E depois? Você não ouve falar em nenhum deslize nosso. Houve esse deslize na eleição, recebeu o recurso em caixa 2, Roberto. Você, como presidente do PTB, recebi. Pagou o preço por isso, foi condenado por isso, paguei. Se rebelou, não. Acolhi. Melhorou depois da condenação, melhorei. E vou voltar. Eu não quero mais mandato. Alguém me perguntou o mandato eletivo. Não sei se foi o senhor. Foi o Flávio. Não quero voltar ao mandato eletivo. Eu quero perigrinar o Brasil em nome do meu partido. Estou recebendo essa recondução pela força de todos os diretórios do Brasil e a compreensão e a generosidade da presidente Cristiane do Brasil, que encurta seu mandato e permite que eu volte. Mas eu quero cumprir essa minha etapa ao lado dos companheiros. Me reencontrei com a bancada. Em 2005, a bancada, eu tinha três ou quatro companheiros ao meu lado. A maioria não ficou ao meu lado. Acompanhou o Valfrido dos Mares Guia, que é o mestre de cerimônias lá do Lula, no Royal Tulip. Para mim, o novo lupanar da República. Para mim, o novo lupanar da República. Ele que acompanha lá. Mas eu, naquela época, não tive a minha bancada, como também não tive o PSDB do meu lado. Não tive o PFL, hoje, nem, do meu lado. Então, hoje, eu não quero. Eu quero voltar, quero cumprir a minha etapa. Me reconciliar, encontrar o povo olhando dentro do olho, conversar e reconstruir e fazer um grande partido. Porque o João Vair Arantes, o líder do PDB, foi o relator da comissão do impeachment e veio fechando conosco na direção. Deputado, nós teremos tempo para tratar desses assuntos ainda, mas eu tenho um dos meus deveres e fechar a roda. Ricardo, Sêmes e Galdésio. Professor? Deputado, o senhor tem, quando a gente comenta alguma questão com relação à corrupção, alguma questão mais institucionalizada, o senhor ora coloca mais como uma prática específica, ou específica não, mas que foi reforçada pelo governo PT, mais especificamente pelo Lula. No caso, alguns exemplos pessoais, o senhor diz que é exagero, as pessoas cometem exageros, etc. E raramente volta a esse tema, que me parece que é centro da questão, que é o problema institucional e que sofreu esse governo, vai sofrer os anteriores e deve sofrer os próximos se a gente não resolver esse tipo de problema. Mas uma dessas questões é essa tal de fragmentação que a gente tem excessiva, o senhor mencionou. Cláusula de barreira. Exatamente. Então, nesse sentido, eu ia fazer uma pergunta bem específica. O senhor vai assumir a presidência do PTB, um dos nossos N partidos que a gente tem no nosso tema partidário. Como é que o senhor justificaria a existência do PTB? Qual é a diferença de proposta do PTB que não poderia estar contemplada em outro partido? O que diferencia e justifica a existência do PTB nesse universo? É a tradição. Nós somos o partido mais antigo. Nós temos a tradição. Nossos vultos são Getúlio Vargas, Pasqualini. E entendemos a atualidade do nosso discurso, do nosso pensamento. Você não pode construir sem o trabalhador nem sem a empresa. O PTB não é socialista, não é um partido de esquerda. Centro, centro-esquerda, centro-direita. Eu me coloco mais ao centro-direita. Mas tem gente no meu partido que é mais ao centro-esquerda. É um partido mais centrado e capaz de construir, sem esses ódios que você vê, sem camisa vermelha. Se nós tivermos um uniforme, vai ser verde, amarelo, azul e branco. Sem camisa vermelha, esse negócio de importar internacional, socialista, cantar essa musiquinha em todo lugar que vai. E nós não somos disso, não. Nós somos um partido democrático, um partido nacional dos valores brasileiros, ligados à família, ao bom sentimento do trabalho, à justa remuneração do trabalho. E nós temos teses para implementar. Por exemplo, no trabalho, o fundo de garantia que vem com o fim da estabilidade em 1967, nós entendemos que o governo é um péssimo gestor. O fundo de garantia tinha que ser pago todo mês ao salário, junto com o salário ao trabalhador. E dito a ele aqui, esse é o teu fundo de garantia. Se você quiser fazer um puxadinho na tua casa, melhorar a escola do teu filho, ou melhorar a formação do filho seu, você usa o recurso. Mas, senão, você poupa o recurso para uma outra coisa no seu país. Então, o senhor identifica um diferencial claro do PTB dentro desse universo que justifica a existência. Nós pregamos a privatização do PTB. O trabalho tem valor? Mas não é o trabalho estatal, é o trabalho da CLT. Só o estatal, não. CLT também. Porque nós temos essas distorções graves hoje, nessa visão de um grupo minoritário que influencia toda a política no país. Então, nós temos um espaço para trabalhar. Eu defendo o parlamentarismo, professor Ricardo Senes, como forma de governo. Mas não é momento de se falar nisso. Temos que fazer a transição para não viciar essa ideia de um governo que possa terminar num voto de desconfiança, sem essa crise que o país vive hoje. O presidencialismo tem data marcada para acabar o mandato. O parlamentarismo, não. É o voto de desconfiança, dissolve com seis meses, com um ano de governo. E você faz eleições gerais e elege um novo governo. O PTB defende o parlamentarismo. Nós temos espaço para colocar nossos pensamentos. Mas não de maneira assodada o parlamentarismo, senão vamos tentar, vamos tornar esse parlamentarismo capenca. Mas a minha pergunta é a seguinte, é sobre justiça. Na verdade, o senhor foi condenado, foi preso, passou um tempo na prisão, volto de cabeça erguida, como os diz, disse em 2006 aqui no Roda Viva, está dizendo, está parecendo realmente que está voltando de cabeça erguida e de nervos de aço. Muito bem. Mas a minha pergunta é a seguinte, afinal de contas, o senhor acha que a justiça brasileira, essa justiça que eu condeno, está agindo de maneira republicana, democrática, está se cedendo a críticas, por exemplo, sobre a judicialização da política, que a Corte Suprema estaria entrando muito na área da política, até legislando, na definição de Hitler, estaria legislando também. Enfim, qual é a crítica que o senhor faz, a observação que o senhor faz ao Poder Judiciário, seja na primeira instância, na segunda instância e no Supremo Tribunal Federal? Professor Torquato, eu tenho para mim, na minha convicção, na minha formação, que a democracia é o regime da lei. E ele se realiza muito mais na sentença do que na medida provisória. E a justiça tem sido a garantidora das instituições democráticas no Brasil. Então, tem nenhuma mágoa, nenhuma mágoa da justiça. Sem nenhuma mágoa, sem nenhuma mágoa da justiça. O que foi feito, está feito. Eu cumpri o meu destino. Eu sabia que passaria por tudo aquilo que passei quando ousei a desafiar. Até as interpretações naquela época eram interpretações mais ásperas, mais ácidas do que as interpretações de hoje. Nenhuma reclamação a fazer. O senhor, por exemplo, acha que está faltando gente nessa República de Curitiba, que foi chamado. O senhor acha que muita gente ficou de fora? Se o ministro Teori Zavascki não tivesse feito a intervenção que fez, avocando o processo do presidente Lula, a justiça já estava totalmente executada lá em Curitiba. Professor Torquato, a oposição não teria condições de fazer a Lava Jato. Quando eu fiz a denúncia do Mensalão, olha só, professor, nasceu de uma entrevista à imprensa e um enfrentamento meu contra o PT e os partidos que o auxiliavam na Câmara dos Deputados. Tanto na Comissão de Ética como na CPI. Enfrentei todo mundo. Mas essa Lava Jato não nasce de uma perseguição, de uma luta política ou de uma resposta política. A minha foi uma luta política, uma resposta política. Nasce da investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da ação do o juiz Sérgio Moro, lá no Paraná. Não tem nada a ver com a política aí, o parlamento, a oposição. É caudatária da força judicial. As empreiteiras são as maiores financiadoras de campanha do país. Elas são empresas para-estatais, porque elas vivem das estatais e vivem do orçamento da União. As empreiteiras vivem do governo. E a oposição está pendurada na empreiteira também. O senhor acha que alguém faria uma CPI contra as empreiteiras? Teria evoluído ao ponto que evoluiu de se descobrir a conta que repassava através do diretor indicado pelo PT na Petrobras, o diretor indicado pelo PMDB, o diretor indicado pelo PP, que repassava para o doleiro tal, qual. Nem nada disso ficaria descoberto numa CPI. Porque tentaram fazer uma e houve até um robô que alguém que era de um partido de oposição recebeu 10 milhões para sentar em cima da CPI e acabar com ela. Então, a oposição não faria essa investigação lavajada que o poder judiciário autonomamente, independentemente, constitucionalmente, legalmente fez. Não foi a oposição. A política é caudatária. Esse movimento de impeachment... Quem propõe o pedido de impeachment que vai ser votado agora foi votado hoje na comissão? De quem é? O professor? Micudo. Hélio Micudo. Hélio Micudo e Janaína Pascoal e o... Que era do PT, eu fui deputado federal junto com ele e ele era um dos próceres do PT. Então, o golpe saiu do professor Hélio Micudo. Isso é conversa para boi dormir. Isso é uma conversa que não existe. O argumento é forte, o pedarada é forte. É fortíssimo. 50 bilhões de mentira, professor. O governo da Dilma mentiu na eleição em 2014 para não perdê-la. E ela hoje paga a conta da mentira que contou. Quem nem te rouba, quem rouba, mata. Eu aprendi isso desde menino, professor. Eliane. Deputado, só para completar o seu raciocínio, o senhor estava respondendo para o professor Gaudêncio que se o Teori Zavascki não tivesse puxado o caso do Lula para o Supremo, tudo já teria sido resolvido. O que o senhor quis dizer com isso? Ah, eu penso que a prisão do Lula já estava decretada. Eu penso que estaria decretada a prisão do Lula lá no Paraná. A prova é muito robusta contra ele hoje. É muito sólida. Por isso o pânico da Dilma de mandar o termo de posse assinado em branco por ela para o Lula, se chegar a polícia, assina e entrega na mão do japonês, diz que vai tomar posse amanhã, que você já assinou o papel, só não assinou o livro, aquilo. Foi uma armação para tirar o Lula da prisão. O diálogo revelado do Jacques Wagner com o presidente do PT... Rui Falcão. Tem que arranjar uma proteção, o nome é logo ministro, senão ele vai ser preso, nós temos que mudar o foro, tem que dar um foro privilegiado a ele, senão ele vai ser preso lá, pelo amor de Deus. Aquele diálogo é dramático. E como é que o senhor vê essa dicotomia entre esse processo que pode levar, na sua opinião, à prisão do Lula e as pesquisas que mostram que, um, o Lula é considerado pela maioria como o melhor presidente da história e hoje ele está em primeiro lugar, ele é líder nas pesquisas de opinião como candidato à presidência. Um 20%, é um quinto, não é isso? É. É o que ele tem. É, um quinto. É o que tem mais hoje por causa da queda do líder da oposição. Porque houve, assim, várias delações premiadas que atingiram o líder da oposição. Então, ele se abateu com isso, ele perdeu muita densidade. O Lula, ele pode ficar lá, ele vai ficar com esses 20% sempre. Mas o líder da oposição caiu. E a oposição, e a pesquisa da Lula hoje, não a liderança eleitoral. Porque eu até questiono isso, eu não sou como o professor Sene, o professor Torquato, que são homens cientistas políticos. Mas a Marina tem o mesmo eleitor do Lula. E ela está ali agarradinha com ele. Quer dizer que eles não sofreram abalo? Quer dizer, não cresceu um movimento de centro, de centro-direita no Brasil? Continua um pensamento de esquerda? Eu não sei, a pesquisa está muito confusa. Eu ainda não consegui decifrar bem essa pesquisa. Ainda não consegui entendê-la bem, entendeu? Vamos para mais um ligeiro intervalo. Voltaremos já, já com a terceira parte da entrevista com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Deputado, por que o senhor não recorreu ao instrumento da delação premiada? Porque o meu foi uma denúncia, foi um enfrentamento. Eu até acho interessante, tem uma parte da imprensa que diz que eu sou um delator, mas eu não fiz delação. É colaboração com a justiça. É, mas eu não fiz isso. Foi um enfrentamento, eu disse a verdade, eu entendi. Eu devia trilhar o caminho da verdade e enfrentar a sociedade brasileira de frente. O senhor contou até que o juiz propôs ao senhor... Pô, os jornalistas publicaram na época. Isso. E eu dei uma resposta até um pouco dura na hora e ele me chamou a atenção porque eu disse a ele... Excelência, eu entendo que delação premiada é conversa de canalha. Mas hoje o senhor não pensa assim? As coisas evoluem, né? As coisas evoluem. Sem essas delações que houve, que eu li sobre elas, nós não teríamos chegado ao ponto que chegamos. Perfeito. Ricardo e depois Flávio. Deputado, insistindo ainda nessa hipótese aqui, me parece que o PT obviamente multiplicou por mil o problema da corrupção, mas a corrupção, infelizmente, parece que faz parte de um modelo de tomada de decisão no Brasil e fundamentalmente porque é muito difícil se formar maiorias nesse sistema da maneira que a gente está. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, um dos elementos que está sendo discutido e que alterou-se agora no jogo político é a questão do financiamento de campanha. Se proibiu pessoas jurídicas de financiar campanha. Só que não se alterou o modelo eleitoral do Brasil. O sistema vai continuar semelhante ao que a gente tem desde a redemocratização. Eu diria o seguinte, como que o senhor imagina que o final da proibição do financiamento de campanha por pessoas jurídicas vai impactar o processo eleitoral, em particular o PTB? Eu lembro que nós temos 15 minutos nesse bloco. Perfeito. Porque a questão é muito concreta. Como que o PTB pretende fazer campanhas com abrangências estaduais ou se for lançar um candidato a presidente nacional sem a contribuição de pessoas jurídicas? Como é que isso é factível, físico? O professor não resiste. Essa eleição de prefeito e vereador já vai ser assim bem determinante, porque não há como resistir à falta do financiamento. O financiamento nunca foi privado, ele sempre foi estatal e para-estatal. Porque o financiamento vinha de bancos, beneficiados com essa política de juros altíssima, ou das empresas estatais no repasse de recursos. através das empreiteiras. Quase não tem financiamento privado no Brasil. Foi uma medida. O PT, depois de a porta arrombada, quis dar uma de vestar os gols. Nós vamos proibir o financiamento privado. Mas para que fazer o financiamento público? Nós vamos dar custo ao voto. Vamos dizer, cada partido vai receber 50 centavos por voto recebido e vai disputar a eleição. Professor Ricardo, imagine a eleição. Uma boca de ferro na rua. Volte em mim para vereador. E o cara não tem saúde no hospital. Sai do tesouro financiamento da campanha e não tem remédio para dar o doente no hospital. Não tem vacina de H1N1. E aí o santinho, panfletinho, sai do tesouro financiamento público. Não existe isso, professor. Não existe. Isso é um assinte à inteligência. Quer dizer, fizeram uma julgada porque o PT, no auge do desgaste, sentiu que o financiamento das empresas nacionais caminharia para a oposição. E tudo ele fez, através do seu braço, à época que era o AB, porque ele perdeu o AB agora, entrou no Supremo, arguiu a inconstitucionalidade do financiamento público, uma intervenção no Legislativo, porque o Legislativo já tinha dito que é um financiamento válido. E por uma arguição da OAB, naquela época representada por um petista, o Supremo decidiu que não pode mais ter financiamento privado, só vai valer o financiamento de quem tiver dinheiro, quem tiver no governo, quem tiver poder. Essa eleição, eu acho que a Justiça vai também prender um monte de gente no Caixa 2. Se não tem financiamento privado, vai todo mundo para a Caixa 2, de sistema de poder. Repare o que nós estamos falando. Vai ter uma Lava Jato 3 aí, nessa eleição. Como é que vai financiar a campanha? Com dinheiro público, seria um escândalo, não é? Como nós vamos financiar a campanha? A próxima eleição presidencial, isso já estará solucionado. Eu não tenho dúvida que esse cinismo, essa hipocrisia de proibir a empresa privada de fazer doação, porque isso gera corrupção, isso acabou na próxima eleição. Flávio. Deputado, o senhor chamou de bastante grave o crime de pedalada fiscal, promovido pelo governo federal. Mas a minha pergunta é, o senhor acha que o governo estaria passando por todo esse desgaste se fosse só o problema da pedalada, não fosse a Lava Jato e toda essa investigação que se transcorre aí em dois anos, o governo estaria passando por essa situação agora? Flávio, pedalada é uma coisa muito sutil. É um delito fiscal, assim, muito sutil, uma coisa que os tribunais entendem, o Congresso entende, sabe que houve por parte da presidente Dilma, um afronta à lei fiscal. Mas esse é o motivo sólido, real, é o motivo jurídico. É o que faz parte, inclusive, do pedido de impeachment. É o que faz parte da denúncia do professor Hélio Bicudo e da doutora Janaína, acolhida hoje na comissão por 59% dos membros da comissão do impeachment. Mas o móvel disso tudo, o combustível preencher a Avenida Paulista com 2 milhões de pessoas, é a corrupção. O povo cansou da corrupção do PT, da mentira do PT. Esse é o móvel, o sentimento do povo, que o governo acabou porque mentiu, porque defraudou, porque corrompeu, que gerou inflação, que gerou desemprego, o fechamento. O senhor observa também nesse movimento. Gaudencio, por favor, Flávio, nós temos 15 minutos. Gaudencio. Deputado, o Brasil está dividido em duas alas. Eu nunca vi uma divisão tão acirrada como essa, nem na época do Collor. A gente viu um certo diversionismo, pessoas iam à rua também para se divertir. Hoje eu vejo ódio, uma parte da rádio social, uma parte da rádio forte. Tanto que no Congresso de domingo nós vamos ter lá uma barreira, dividindo uma parede de ferro, dividindo as duas alas. Gaudencio. Afinal de contas, esse conflito social que nós estamos vendo aí, na sua visão, qual seria a solução para isso? Faltam líderes, faltam líderes, na verdade, falta um projeto para o país. Como é que o senhor vê esse Brasil que hoje está sendo muito conflituoso, amanhã? Nós vamos chegar no auge do conflito até domingo. Depois nós vamos reconstruir o país. Para o lado que der, vai ter que haver uma reconstrução. Para o lado que der, ninguém mais toca sem o mínimo de bom senso. E o Senado pela frente ainda. Há líderes ainda capazes de tocar o país no sentimento de pacificação. Nós vamos chegar lá. O confronto vai até domingo. Como essa guerra de torcida que houve no metrô aqui em São Paulo. Foi Corinthians e São Paulo? Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Quer dizer, não é nem partido político. O clube de futebol é aquela guerra que nós vimos aqui no metrô. Então nós vamos ter uma guerra de metrô, de torcida, de futebol, até domingo e depois a coisa se pacifica. Mesmo porque eu não vejo a sociedade dividida. É um quinto, professor. Quatro quintos estão contra o PT. O PT tem um quinto. Faz barulho o movimento social, bota pneu na rua, bede fogo. Faz barulho esse quinto, hein? É, faz barulho. É a minoria que grita, que faz barulho. Mas isso daqui a pouco se resolve. O PT não cooptou o judiciário nem as forças armadas. A diferença do Brasil para a Venezuela é que lá eles têm os militares no partido e os juízes do Supremo. O Supremo na Venezuela é chamado de escritório jurídico do Maduro. O Supremo Tribunal Federal da Venezuela é chamado de escritório jurídico do governo. Aqui não. Eles não conseguiram cooptar o judiciário. O PT não cooptou o judiciário. E o PT não cooptou as nossas forças armadas. Então, o Exército Vermelho tem o limite. quando ele encontrar o Exército Verde Oliva. Então, vai parar. A bagunça para. O professor vai, ó, para, chega. Vocês vêm até aqui. Daqui para lá, vocês não vão passar. João Gabriel e Eliane. O senhor falou justamente sobre essa coisa da reconstrução e tal. Faz uns três meses, mais ou menos, nessa mesma roda viva, estava o ex-presidente Fernando Henrique. E ele falava que ele conseguia, de uma certa maneira, ter uma base parlamentar no tempo dele, porque tinha uma agenda clara do país, para o país que era um pouco a agenda dele, mas um pouco a agenda que se impunha com a inflação, com todos os problemas daquela época. Agora, a gente tem problemas tão graves quanto. A gente tem recessão, desemprego, desemprego entre jovens, uma inflação voltando. Mas o que a gente não vê é alguma força política, ou na oposição ou no governo, que vem e diga, ó, essa é a solução, esse é o nosso projeto, esse é o caminho que a gente vai seguir. Não está faltando isso no país? Por que tantos partidos, a gente tem um monte de partido político, ninguém consegue ter um discurso positivo, ter uma solução, ter alguma coisa que possa tirar o país dessa crise que a gente está? O PSDB tem esse programa, o PTB tem esse programa, o PMDB apresentou agora um belo programa, Planejando o Futuro, eu não sei se chama esse o programa. Ponte para o Futuro. E eu penso que o Temer tem, assim, o mesmo estilo diplomático, de gentleman, de homem capaz de, pelo diálogo, superar as crises que era o presidente Fernando. É que a gente não ouve esses programas no debate público brasileiro, as pessoas só falam impeachment, sim ou não. Está muito acirrado o jogo. Nós estamos vivendo uma pelada com canelada, pontapé na cabeça, aquele negócio está sem um jogo muito violento agora. Mas isso vai passar. E nós temos homens capazes de construir o futuro do Brasil. O Aécio é capaz, o Alckmin é capaz, o Serra é capaz, o Temer é capaz. Tem muita gente capacitada. Agora, a gente passou pelo processo de impeachment do Collor e a gente teve uma transição que foi um exemplo para o mundo, com o Itamar Franco, todos os partidos, menos o PT. Foi um sucesso, mas hoje as condições são muito diferentes. Primeiro tem aquilo que o professor Gaudenzi fala do Exército Vermelho. Você tem uma divisão, mesmo que seja um quinto da sociedade, você tem um quinto da sociedade que vai para a rua, vai para a rua contra o novo projeto, a favor da Dilma e contra um eventual governo Temer. Você tem um desgaste da economia muito maior do que tinha na época do Itamar Franco. E você tinha líderes com mais credibilidade do que você tem hoje. Como é que o senhor vê, pensando um pouquinho no futuro, como é que o senhor vê um eventual governo Temer numa transição? Ele vai conseguir superar. Como? Primeiro, ele vai saber escolher os ministros. Você não vai ver o Temer fazer um ministério de time de pelada. Ele vai fazer seleção. E não é seleção para perder de 7 a 1 da Alemanha. É seleção de craque. O Temer tem capacidade e tem a boa vontade da maioria dos líderes políticos do país para fazer essa transição. Ah, vai ter o PT contra, vaiando. Mas o PT sempre fez esse papel e é o papel que ele sabe fazer melhor. A desgraça do PT foi se meter a ser governo. Que vira aquele monte de dinheiro. O dinheiro é do povo, é orçamento público, o dinheiro é do povo. Eu sou o povo, eu represento o povo, então o dinheiro é meu. O PT se equivocou nisso, não é? Cometeu esse grave equívoco de achar que o dinheiro do povo é dele porque ele acha que representa o povo. O melhor papel que o PT sempre fez foi o de oposição. Então, deixa fazer oposição, deixa fazer barulho, deixa de fazer dentro dos limites que nós vamos ter que estabelecer. Movimento social, tudo bem, mas não é guerrilha. Nós temos que ter uma legislação. E o Temer, eu conversei com ele, ele ficou me ouvindo, me ouvindo. Falei, Temer, nós temos que ter uma legislação que estabeleça os limites desses movimentos. Isso não pode ser um vale-a-couto de bandidos. Esses caras não podem paralisar São Paulo, Rio de Janeiro, a produção, as nossas estradas, não podem. Então, tem que ter uma legislação mais clara a respeito de movimento social, terrorismo. Nós temos que ter uma legislação mais clara, porque esse negócio de movimento social não é uma coisa de gente boa, boazinha, que sonha um Brasil melhor, não. O que eles querem é um regime que cerceia a liberdade, eles querem o fim da democracia, eles querem a ditadura sindicalista do Brasil. Isso nós temos que ter a noção disso. Se nós somos maioria, vamos aprovar uma norma que estabeleça os limites de atuação desse povo e dessa gente. O time ele pediu apoio para o PT, do PTB? Mas o apoio ele tem, de graça, sem nenhum pedido. Digo isso de público para você aqui. Temos nomes, mas não indicamos ninguém, nem estamos reivindicando. Queremos apoiá-lo na transição. Vamos para outro breve intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Estamos de volta ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Deputado, são coisas que não se deve comparar. Mas eu, junto na mesma pergunta, eu queria saber resumidamente como é que o senhor se sentiu. Primeiro, ao saber que era um homem inteiramente livre, estava livre, inclusive, de tornozeleira, mecânica, essas coisas. E eletrônica. E eletrônica. E também, como é que o senhor se sentiu ao saber que tinha vencido a luta contra o câncer? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Como é que foi a reação? Com serenidade, com equilíbrio, com bom senso. Com apoio da minha esposa. Muito apoio dos meus amigos. Passeu. Isso passou, ficou no passado. Eu saí melhor. O senhor saiu de motocicleta por aí. É, já voltei a andar. Já voltei a andar de motocicleta. Esse fim de semana fui até Santos Dumont. Passei de Juiz de Fora, fui até Santos Dumont. Fui de Harlem. Passou. Passei, andei até Santos Dumont. Fui lá na leiteria Luiz, comi um sanduíche de língua. Eliane, que eu tinha interrompido, abre a roda que depois segue no sentido horário. Eliane. Tá bom, deputado, nessa linha ainda mais pessoal, por que que o senhor chorou quando o senhor se encontrou agora com a sua filha em Brasília, esse reencontro com Brasília, com a política? O que que passou na alma? Deixa eu lhe falar. Quando eu entrei na Câmara dos Deputados, foi a primeira vez que eu voltei lá em 11 anos. Sua filha, que é deputada federal. Que é a Cristiane, que é a presidente. Que é a presidente do PTB. Em 11 anos eu não tinha voltado, eu não tinha experimentado aquelas emoções. Eu estava muito seguro, muito tranquilo. Voltei, porque é como um divórcio. Quando um homem e uma mulher se divorciam, às vezes a sentença não põe um ponto final na relação afetiva, nem na dependência emocional de um em relação ao outro. Então eu já tinha sofrido a sentença de separação, que foi a cassação no dia 14 de setembro de 2005. Eu já tinha sofrido a sentença de separação, a sentença de divórcio. Mas, afetivamente, eu ainda não tinha, assim, experimentado essa realidade. Uma vez, eu conversando com um amigo no Rio, o Milton Steinbrook, ele me contou um filme de Days Are Numbers, Os Dias São Numerados, que conta a história de uma mulher que viveu com um homem. Ela se casou e, no dia do casamento, feita a lua de mel, ele foi embora dizendo que ia para a guerra e nunca mais voltou. Dez anos ela esperou por ele. E um dia ele volta e bate na porta dez anos depois, ela abre a porta e ele, ela diz, meu amor, você voltou. Ele disse, eu não sou do seu amor. Eu casei com você porque eu queria tê-la como mulher, fazer essa experiência como mulher. Fui morar em outro país, não fui para a guerra nenhuma. Tenho outra mulher, tenho outra vida. Ele vinha aqui buscar as minhas coisas. Ela abriu a porta, deixou que ele entrasse, é um filme assim. Ele entrou, pegou as coisas dele e foi embora. Aí ela chama uma amiga vizinha, que acompanhou esses dez anos de expectativa dela, ela põe duas taças de vinho na mesa, abre uma garrafa e começa a comemorar. Aí a vizinha diz assim, mas amiga, depois disso tudo você quer comemorar? Ela diz assim, porque as coisas têm começo, meio e fim. Então, se acabou hoje esse momento que eu vivi, é porque eu vou viver uns novos momentos daqui para frente. Então, acabou ali. Foi essa a razão da emoção. Eu senti que acabou ali, acabou. O meu coração não tem mais ligação afetiva com a Câmara dos Deputados. Eliane, eu fui o grande deputado, grande deputado. Eu chegava às oito e não tinha hora para ir embora. Naquela obra horrorosa que o pessoal diz que é uma grande coisa do Leia Baia. Eu acho um inferno, porque você não sabe se é dia, se é noite. Então, às vezes, eu saía e dizia, duas da manhã, meu Deus. Entrava às oito. Bom de comissão, bom de plenário, bom de tribuna. Eu era bom. Fui colocado para fora e eu não me machucou o enfrentamento do adversário. O PT me chutar para fora. Eu sempre briguei com o PT na tribuna. Mas do líder do PSDB mandar me caçar, o líder... Quem era? Ficou no passado, nem me lembro o nome. O líder do PFL me mandar caçar. Então, eu tenho amigas como a minha irmã, Laura Carneiro, que era do PFL. Fui lá para casa, ela ia sempre. Roberto, olha, o PFL pediu para te caçar. A Zulaê Cobra, que era do PSDB, minha irmã, minha amiga querida. Roberto, eu não vou votar com a liderança, vou votar a seu favor. E o Temer, e é outra coisa que eu destaco aqui, eu não pedi nada a ninguém. Eu não fiquei discando, pede a tua bancada para votar contra a minha caçação. Não, não, não. Foi o caminho que eu escolhi, eu que enfrente o meu destino. Deputado. Aí o PMDB me liga, o Temer diz assim, Jefferson... Nós temos só mais dez minutos. Eu estou pedindo aos meus companheiros para não caçar você. E eu recebi várias manifestações depois de companheiros do PMDB que me disseram, não vou ter a tua caçação a pedido do Temer. Então, é um cara, é um homem especial assim. Deputado, vou tentar completar a roda. João Gabriel, fala, João. A gente vive a política na era das redes sociais, em que muito do que os políticos fazem pode virar piada ou pode virar meme. A piada do dia de hoje era o vazamento do discurso do vice-presidente Michel Temer. Eu queria saber, eu queria que o senhor comentasse esse episódio. O senhor acha que esse vazamento, ele foi ruim para o vice-presidente e foi ruim para quem quer o impeachment, justamente por ter virado piada nas redes sociais, ou se teve algum efeito positivo na sua opinião? Você sabe que os políticos têm que aprender a rir de si mesmos. Nós cobramos muito de nós. Se ele errou, errou positivamente. Eu quero escutar o discurso. Eu li uns trechos na mídia social, mas não tive tempo, porque estava vindo para cá do Rio, vim de avião, vim, depois eu abri o meu celular, dá uma lida. Eu quero escutar esse discurso. Deve ser uma peça especial, porque o Temer é um grande orador e eu quero bater palma para ele. Ele precisava devolver isso ao PT. Ele foi muito maltratado pelo PT, João Gabriel. Quando ele foi o coordenador político do governo, por ciúme do PT, porque o PT não quer ninguém que faça a sombra. Ele não divide a concepção do projeto. Ele quer prostitutos pagos para alugar. Quando o Lula fala, 300 picaretas, ele quer 300 prostitutos para poder alugar. Por isso que quando ele recebe gente lá naquele quarto do Royal Tullip, que para mim é o novo Lupa Narra de Brasília, ele manda largar o celular lá fora, porque a conversa deve ser impublicada. Ricardo. Então eles pisaram muito no Temer e o Temer fez muito bem de dar o troco. Pois não, professor Ricardo. Ricardo, depois Galdenses. Deputado, eu gostaria de acreditar que o problema do Brasil fosse o PT e tirando o PT do poder tudo estaria resolvido. Infelizmente, eu não acredito nisso. E acho que essa lua de mel que o senhor apresentou, que a Helena perguntou sobre o governo Temer, eu também, e inclusive parte do mercado está otimista com essa mudança, eu infelizmente também não acho que esse seja o cenário. Porque a gente vê bem, o PMDB está entrando dividido até agora no voto do impeachment. Então você imagina, não necessariamente o PMDB vai estar unificado no governo Temer. Eu vou pedir para a gente fazer a pergunta mais rapidamente. Bem rapidamente. O PT, obviamente, vai para a oposição. A rede e o grupo em torno da rede não devem apoiar. O próprio PSDB está dividido porque tem candidato a 2018. Como é que o senhor, nesse cenário, consegue identificar um governo de coalizão, um governo de maioria tranquila, onde, na verdade, a gente vê muito mais divisão do que unificação? Eu gostaria só do senhor explicar um pouco de onde se vê esse elemento. No momento, professor Ricardo, que passando terça-feira, chegando no Senado, a Dilma suspensa seis meses, o país se recompõe muito rapidamente. Ela tem até uma resistência pessoal a ela. Eu não acho que ela seja uma pessoa assim, dolosa, desonesta, dolosa. Ela protege os desonestos do partido. É como aquela mãe que sabe que o filho é desonesto, mas ela não pode dizer, olha, meu filho, dizer diante do Brasil, meu filho é desonesto. Ela procura ir botando o pano quente. E ela, no trato pessoal, é dificílima. Aqueles discursos que ela vem fazendo, aquelas provocações, naquele puxadinho que ela arrumou no Palácio do Planalto. Aquilo passando, essa é uma visão de agora. Amanhã, amanhã é novo dia. Deputado, mas você tira o PT, o resto se regrupa. É, amanhã é novo dia. Rapidamente. Passando esse sentimento agora, o que vier vai ser muito construtivo. Eu ia lhe perguntar sobre o Michel Temer, você já respondeu muito positivamente sobre ele. Então, eu quero responder, eu quero perguntar o seguinte. Na verdade, qual é a sua opinião, o futuro próximo desses personagens? Primeiro, Lula, Aécio, Marina, Alckmin. Geraldo Alckmin é fortíssimo candidato à presidência do Brasil. O Aécio vai ter dificuldades de ultrapassar esse Rubicão, não é? Esse rio, para ele, vai ser um rio tempestuoso. A Marina, é, o discurso é muito petista, ela se confunde com o discurso do PT, não é? Eu acho que, nesse novo momento, não tem espaço para o discurso. O Lula, eu penso que ele vai fazer os acertos com a justiça. Ele não escapará do acerto com a justiça. Flávio. Deputado, uma coisa, o senhor é marcado por umas cenas e declarações curiosas ao longo da sua carreira e uma coisa que chamou muita atenção foi, na CPI do Mensalão, o senhor chegar com o olho roxo. Eu quero perguntar para o senhor, foi mesmo um móvel ou o senhor tem alguma revelação para fazer? Nem uma mãe acreditou na minha versão, Flávio, eu não tenho esperança de convencer ninguém. E a minha, vai fazer a última pergunta. Uma vez eu fui almoçar... Eu tenho muita curiosidade sobre isso, que curiosidade sobre isso. Desculpa. Uma vez eu fui almoçar, no início do governo Lula ainda, eu fui almoçar com o senhor e mais dois parlamentares do PTB e o senhor chegou muito atrasado, a gente já tinha comido, já estava no cafezinho e o senhor estava numa reunião no Palácio com Lula, com, enfim, com o Zé de Seu e o senhor chegou nesse almoço, eu nunca esqueci disso, o senhor chegou e disse assim, o PT não quer aliado, o PT não gosta da gente, o PT tem nojo da gente. Então, eu lhe pergunto, até onde o lado pessoal, humano, influiu em todo esse processo de denúncia do Mensalão? Não é a minha turma, não é a minha gente. Acabado o primeiro turno da eleição de 2002, o segundo turno foi entre o... o senador José Serra e o Lula. Nós éramos 33 membros da Comissão Executiva Nacional. O único voto contra o apoio ao Lula foi o meu. Não é a minha gente, não é a minha turma. Mas quando o senhor denunciou o Mensalão, não teve uma mágoa pessoal? A mágoa não foi muito forte? Até mais do que uma questão política? Não, não era uma mágoa pessoal, não. Eu vi o que foi montado na Casa Civil, onde eu falei com o Lula. Aquela matéria da Veja, aquela capa daquela época da influência do governo, ainda no primeiro ano de governo, que era o governo poderoso, que a Veja fez aquela capa contra mim, negócio de correio, aquele negócio horroroso. Eu vi nitidamente, então tinha vindo aquela denúncia inverídica contra mim, e que me fez amargar aquilo tudo. Eu tive até proposta. O Kinali era o líder do governo, foi à minha casa e disse assim, Jefferson, você renuncia, mas vamos nomear um delegado Ferrabras e ele dá um parecer, faz um relatório dizendo que você é inocente. Não quero não. Não conta comigo. Eu entrei pela porta da frente, vou sair pela porta da frente, de faca no dente, machadinho na mão. Vocês não vão me botar de joelho. Não adianta. É uma questão de opção. Eu fiz a minha escolha e fui para a luta, Eliane. Mas não é mágoa pessoal, não. Eu precisava lutar, como vou lutar agora. Não por ressentimento, porque eu acho que é o meu papel. Voltei para o teatro de guerra. Eu sou um guerreiro. Voltei para o campo de batalha. Ainda está cantando Nervo de Aço? Nervo de Aço. Eu tenho cantado ainda, eu tenho cantado, professor. Deputado, nós temos dois minutos, eu queria fazer a última pergunta. Por não. O problema é que é o seguinte, contemplando agora tudo o que aconteceu e com a experiência adquirida nos últimos anos, o senhor se arrepende de alguma coisa que fez ou deixou de fazer? Não. Ou falha tudo de novo? Não, 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 não. Não me arrependo do que fiz nem do que deixei de fazer, não me arrependo. Eu sou senhor das minhas atitudes e das minhas decisões. Fiz o que entendi que era necessário fazer. E paguei o preço das atitudes que tomei e revelei publicamente. Ninguém contou. Eu que falei. Ninguém contou isso para ninguém. Não foi um segredo revelado, não foi fruto de uma delação premiada de ninguém, não foi fruto de investigação de ninguém, eu avisei ao pessoal, ou vocês vão me respeitar e me dar uma saída honrosa de cabeça erguida ou eu vou enfrentar vocês. Então, eu assumi os riscos da minha posição. Paguei o preço pelos riscos que corri e não me arrependo do que fiz. Faria de novo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do João Gabriel de Lima, do Galdêncio Torquato, da Eliane Cantanhede, do Ricardo Senes, do Flávio Freire e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao ex-deputado Roberto Jeffers. Obrigado a você. É sempre muito bom conversar com um homem que fala o que pensa e o que acha com a coragem que, repito, o senhor demonstrou na luta contra o câncer e na passagem até pela prisão. Muito obrigado. Obrigado a você, Augusto. Obrigado a todos. Obrigado. Uma boa noite. Boa semana a todos. Obrigado a todos. E até a próxima segunda. Obrigado. 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 Obrigado.